O projeto de Boca é mostrar como treinamos em Boca. Treinamos de uma maneira de como se joga. E a Boca lhe deu muitos resultados. Muitos resultados em ganhar torneios locais e internacionais e vender muitos jogadores. Então mostramos o que fazemos em Boca. Nós não somos mais que nenhum, mas sim mostramos o trabalho que fazemos em Boca. O senhor acredita que o trabalho desenvolvido aqui vai despertar mais o interesse do atleta piauiense pelo futebol sul-americano? Nós viremos mostrar o trabalho que fazemos em Boca. E no Brasil há muitos garotos de muito boa técnica. E tem que potenciá-los, tem que trabalhá-los, trabalhá-los os fundamentos e corregá-los. Corregá-los é muito importante, como a escola. Está feliz com o projeto aqui? Muito feliz, muito feliz porque tem muito boa gente. Tiago é magnífico, todo o grupo de trabalho, os jovens, os pais, têm entendido que nós lhe dizemos que o que querem os pais, o triunfo dos jovens, nós também queremos o triunfo. Sim, que temos que trabalhar todos juntos, que eles mandem o jovem à escola, que lhe dê boa alimentação. E nós, com o jogo, vamos tratar de que possam ser bons jogadores de futebol. Tiago, você traz aqui um treinador que fala até um outro idioma, mas você sabe que a linguagem do futebol é universal. Isso é mais fácil para quem está aqui em Trezina? Perfeito, é exatamente isso. Nós trouxemos o professor José Malel, que tem uma experiência com futebol há pelo menos 40 anos como treinador. Foi jogador da seleção argentina de futebol, jogou em primeira divisão, trabalha com grandes profissionais, revelou talentos para o mundo inteiro, trabalhou com talentos como Tevez, como Fernando Gago, que serviram à seleção argentina, jogaram em Real Madrid potências europeias. E ele veio exatamente para falar essa língua, que é universal do futebol, trazer exatamente, estreitando esse laço com o clube da Argentina para o nosso estado, aqui para a Terezina. O aproveitamento foi maravilhoso. A Escolinha tem a intenção de revelar talentos, sobretudo até exportá-los, é isso mesmo? Na verdade, o nosso objetivo principal, Felipe, é construir cidadãos, transformar todos os nossos alunos em grandes cidadãos. Porque o futebol vai ser uma consequência natural da disposição, do trabalho, da persistência, da paciência, tanto dos garotos quanto dos pais. O que a gente está fazendo é aproximar isso de uma realidade muito palpável. Então, agora a gente está fazendo tal coisa para poder viver do problema, e a gente não está fazendo tal coisa inter, vem tudo quando é a gente que é uma realidade muito leve. E aí, a gente está fazendo total de pacientes, de um ano novo com ... O que a gente está fazendo takich p80 points de um chefe e eu ador aider,